Música Chegando na sua telinha Vilarrealveículos.com.br Clicar Seminovos Quando você procurar um carro de qualidade Você tem duas opções Se você clicar você vai encontrar E com certeza você vai encontrar Vilarreal Veículos, muito prazer Cameramã, sábado de aleluia hoje Semana de Páscoa, domingão de Páscoa Domingo do Renascimento É, o domingo em que a vida recomeça Mas a vida sempre continua Essa é uma data da lembrança Mas meu Cameramã, vamos falar de Páscoa hoje O que é o significado da Páscoa? Cameramã, vamos chegando de oferta Essa é uma estrada Cabine estendida, locker, adventure e torque Mais teto, completíssima mais teto Entrada parcelinhas de R$ 7,99 Vamos mostrar esse Fiestinha 2000 GL Rocan Entradinha parcelinhas de R$ 2,99 Agora sim, você está procurando um carro família Vamos chegar na Santa Fé Aí Cameramã, bonita, sete lugares Entrada parcelinhas de R$ 1.499 Chegando no Fox Fox Road 1.6 Completíssimo, inclusive rodas e milhas Entrada parcelinhas de R$ 6,99 1.6, Cameramã, vamos entrar Adentro a loja Chegando Blazer Executive 4.3 Automática Ano 2000 Entrada parcelinhas de R$ 5,99 Cameramã, vamos mandar um golfinho aqui Campeãozinho Direção, conjunto elétrico, quatro portas De R$ 12,13,990 Por R$ 10,990 É o que você escutou R$ 10,990 Pequena entrada parcelinhas de R$ 3,99 Vai Fiesta 2004, Cameramã É lindo Assimíssima da média Então vamos lá De R$ 17,990 Vai Não aguenta Bebe leite Por R$ 14,990 Entrada parcelinhas de R$ 4,99 Unway 2012 É isso aí Cameramã 2012 É o que você está vendo Entrada parcelinhas de R$ 6,99 E vamos andando Vamos andando Cameram Vamos andando que é muita oferta Vai chegar Honda Fit LX 1.4 mecânico Entrada parcelinhas de R$ 4,99 Vai trabalhar Fiorino 2007 Entrada parcelinhas É flex já Entrada parcelinhas de R$ 4,99 Eu quero uma mais nova Tem R$ 2,010 com direção Serve? Pode Passa para conferir Temos sim Space Fox 2008 Flex Comfortline Entrada parcelinhas de R$ 6,99 Gol R$ 2,010 É completíssimo De R$ 27,990 Não aguenta bebe leite Por R$ 23,490 É o que você escutou Promocional Completíssimo Entrada parcelinhas de R$ 5,99 Vamos lá Cameramã Peugeot Esse é um 2010 207 Flex Completinho Dispensa comentários Estado de zero Entrada parcelinhas De R$ 5,99 Omega CD Passa por ela Blazer 4.3 Passa por ela Vamos lá Essa Ford Corrier Vendeu, hein? Vendeu, hein? É R$ 2,000 Mas tem outra entrando É uma R$ 2,000 De R$ 15,916 R$ 9,990 Por R$ 13,990 Vamos anunciar Vamos anunciar Chegando Esse é um C3 Tá aqui R$ 2,007 De R$ 23,24 R$ 9,90 Por R$ 21,990 Entrada parcelinhas de R$ 4,99 Mostra essa Escort Escort 99 De R$ 13,990 De R$ 13,990 Por R$ 9,990 Entrada parcelinhas de R$ 3,99 Cameraman Corsa Sedan 2002 Completo Entrada parcelinhas de R$ 3,99 Vamos mostrar aqui, ó Sandero 2012 Ponto 6 Completíssimo Completíssimo Entrada parcelinhas de R$ 6,99 Vamos mandar um Corsinha Sedan 97 Vamos mandar uma Vamos mandar um pressaço aqui Ar, direção, vidros e travas 97 GL 1.6 De R$ 13,990 97 Não aguenta Bebe leite com chocolate Porque é domingo de Páscoa Pega o ovinho, derrete Vai Por R$ 9,990 É, meu cameraman Tá pensando o que, cameraman? Vila Realveículos.com.br Já já com muito mais ofertas pra você Vá, pute, vulte Não sai daí E o show de ofertas não para, né, meu cameraman? Hoje, sábado de Aleluia Programão rodando solto Segunda-feira Vai abrir? Cameraman 21 de abril Vamos abrir em homenagem ao Tiradentes Não vamos tirar dentes de ninguém não, cameraman Pode vir pra cá que vamos estar de plantão Você que é de fora Aproveita Faz uma visitinha Vem conhecer Vila Real Veículos Que é um sucesso Vai, cameraman Polo 2003, 1.6, completinho Mostra as rodinhas, cameraman Bonita, hein? Olha que bonita É lindo, completinho Entrada parcelinhas de R$ 499 Tá procurando um sedã pra família? Versa 2012, completíssimo também Entrada parcelinhas de R$ 699 Cameraman Dá um deixa nesse Golf Sportline É 2008 com roda 18 É lindo, hein, cameraman Entrada parcelinhas de R$ 799 Agora sim Essa é uma L200 Altidore Cameraman Envelopadinha de amarelo Olha que linda Mecânica 4x4 2012, 67 mil quilômetros Entrada parcelinhas de R$ 1.599 Aumenta a entrada que baixa a parcela Vamos adentrar, cameraman New Civic LXS 2008 automático Tá entrando um mecânico 2008 também Vendeu tudo, cameraman New Civic vende tudo D R$ 41,900 R$ 42,900 Não aguenta, bebe leite R$ 37,900 Vem comigo, meu cameraman Entrada parcelinhas de R$ 699 Gol Trend 2008, vai De R$ 23,990 Detalhes É vermelhinho pimenta Vermelhinho Ferrari Completo Completo 4 porteiras Vamos mandar o preço que interessa Que o resto não tem pressa Por R$ 19,900, meu cameraman R$ 19,900 Entrada parcelinhas de R$ 499 Vem, cameraman Vamos mandar o boneco aqui Fusion Ford Fusion 2007 O Step não rodou, cameraman Step não rodou Tem R$ 79,80 mil quilômetros 2007 Entrada parcelinhas de R$ 699 Vai Essa Paraty 2.0 Bonita, hein, cameraman Entrada parcelinhas de R$ 499 Vem, cameraman Cerato 2011 Automático Dispensa comentários 69 mil quilômetros Entrada parcelinhas de R$ 899 Vai, cameraman Vamos mandar uma oferta nesse Corsa Sedan Classic Vai Quanto que é a concorrência? R$ 17,18 R$ 17,18 2007 Preço Vila Real Veículos Ah, meu cameraman Sabadão de Aleluia Quer dizer que você vai tirar a quarentena e vai sair para dançar Vai sair para arrepiar E vamos que vamos Vai Por R$ 15,990 É, R$ 15,990 Entrada parcelinhas de R$ 399 Vai Toyota Fielder Vai Essa é a perua Coisa linda, cameraman Completinha Entrada parcelinhas de R$ 699 Olha aqui, olha aqui Olha aqui FIT Coisa linda, cameraman Completinho Entrada parcelinhas de R$ 499 Vamos andar, cameraman Vamos chegar aqui, ó Logan 2011 Completinho Ponto zero Entrada parcelinhas de R$ 599 Vai EcoSport Vamos baixar o preço dessa EcoSport, cameraman De R$ 26, R$ 27, R$ 25 E vamos baixando E vamos descendo a ladeira R$ 24, R$ 23,990 Você chegou agora? Ah, bom dia, papai Boa tarde, papai Bom dia, titio Muito prazer Vila Real Veículos ao seu dispor Por R$ 23,990 É completa mais R$ 1,6 Entrada parcelinhas de R$ 599 Vamos lá, cameraman Aqui, ó C3 XTR 2008 Vamos andar um preçaço Entrada parcelinhas de R$ 599 Tá chegando agora? Tá chegando agora? Não muda o canal, não Pera, pera Tem muito mais ofertas pra você Entrada parcelinhas de R$ 599 Cameraman Vamos andar um Civic aqui LX Automático, cameraman Vamos andar, vamos andar Vai De R$ 18,990 Tá precisando de um carrinho automático? Bão Conservadinho É um veinho de sucesso Tá aqui, ó Parcelinhas de R$ 399 De R$ 18,990 Por R$ 15,990 Manda esse Vectrão Manda esse Vectrão Que ano que é? R$ 99, vai, cameraman De R$ 18,990 Eu não quero saber quem morreu Vai, cameraman Vai Por R$ 13,990 R$ 13,990 Ô, meu irmão R$ 13,990 Vai andar com o Vectrão completo Entrada parcelinhas De R$ 499 Aumenta a entrada Baixa a parcela Parcela a sua entrada No cartão de crédito Supervalorização Seu usado O que você pensa Na hora de trocar O seu automóvel Ligou agora? Não desliga não Já já com muito mais ofertas Pra você Vilarrealveículos.com.br Eu não quero saber quem morreu Eu quero é mais chorar Com já já com mais ofertas Segura aí É rápido que voa Continuando o show de ofertas Vilarrealveículos.com.br Clicar Seminovos Meu cameraman Vamos falar de Páscoa hoje O significado da palavra Páscoa O que é a Páscoa Literalmente Em palavras O significado A tradição O que foi a Páscoa Porque não é Só ovo de Páscoa Não Tem que comer ovo Comemora Não é só isso não Segura aí que você vai saber Eu também fiquei sabendo Fui procurar Vai cameraman Tucson GL Automática Dispensa comentários É linda Entrada parcelinhas Vai Vai De R$ 899 Agora sim Outlander Seis cilindros Cameraman Essa é aquela que se acelera E o trem empina até a frente Cameraman É show de bola Automática Entrada parcelinhas De R$ 1.399 Cameraman Fox 2011 Completinho Baixíssima quilometragem É claro Entrada parcelinhas De R$ 599 Vai Tá procurando uma Audi Você garotão Quer um carro bacana Turbo R$ 150 cavalos Eu falei Vou repetir O tanque tá cheio De gasolina azul Agora eu sou nojento Porque quando o produto É bom Meu amigo Não adianta chorar E fazer firula O que é bom Tem que pagar Porque aquilo que é bom Merece ser pago Então você tá procurando uma Audi Pode passar pra conferir Agora não vem Falar Vamos ouvir uma Amigo Não tem duas não A chave cópia que nunca usou Manual Tudo carimbadinho Tá procurando uma Audi Pode passar que essa é campeã Vai Cameraman Vamos mostrar aqui Gol 2010 Vai É 2010 É 1.6 É flex É completo Entrada parcelinhas De R$ 599 Palinho 1.4 2006 Completinho Rodas Milhas Enfim Esse é o LX Entrada parcelinhas De R$ 499 Santanão R$ 99 Aqui Cameraman Que bonito Boneca Lindo Liso Liso e lesgo Que bonito Cameraman Parece você Cameraman Lindo Entrada parcelinhas De R$ 399 É completinho Vai Corsinha 2008 Cameraman Vamos mandar um prestácio aqui É 2008 de R$ 23,990 Não aguenta Bebe leite Por R$ 19,990 É sabadão Sabadão sertanejo Sábado de aleluia Amanhã é domingo de páscoa E o trem come Vai Cameraman Voyajão Comfortline 2010 É bonito Cameraman É bonito Vai De R$ 29,990 Que eu não falo preço Eu falo pouco Porque senão Não consigo atender todo mundo amanhã De R$ 29,990 Não aguenta Bebe leite Por R$ 26,990 Comfortline Vai Entrada parcelinhas De R$ 699 Manda esse celtinho aí R$ 2003 Vai De R$ 13,14 Por R$ 11,990 R$ 11,990 Até rodinha tem Cameraman É até rodinha tem É o VHC Entrada parcelinhas De R$ 2,990 Vamos andar Vamos andar aqui Cameraman Vamos andar O Ninho 2006 Quatro porteirinhas Flex Entrada parcelinhas De R$ 299 Vai Dragãozão de Comodo Seis caneco Mas é chique no último Chique no último Entrada parcelinha De R$ 499 Vai O Nui 2011 É o Nui Esse aqui Aquele verdinho Com leite Batido Com abacate Olha que coisa linda Cameraman É lindo Só faltou uma mão Não tem Não bateu com uma mão Então não bate mais Vai Entrada parcelinhas De R$ 599 Mostra a corcinha Aqui Cameraman Olha que bonequinha Mostra Mostra as duas rodinhas Mostra as calotinhas Mostra 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 A portinha de geladeira Cameraman Ó Ó Ó Percebeu? É Vilarrealveículos.com.br Muito prazer É R$ 96 Irmãozinho R$ 96 Entrada parcelinhas De R$ 299 Vamos andar um pouquinho aqui Vamos andar um pouquinho aqui Vamos andar um corcinha Classic 2010 Não aguenta Bebe leite Vai De R$ 2,990 Eu não quero saber Quem morreu Eu quero é chorar De R$ 2,990 Vai Vai Por R$ 16,990 Vou repetir R$ 16,990 Do you understand? Oh yes Ok Come on baby Então venha pra cá Que esse aqui com certeza vai ser seu Entrada parcelinhas de R$ 3,99 Vai O Ninho 2004 Cameraman De R$ 13,14 R$ 990 Vamos arrebentar Vai nesse sabadão Por R$ 10,990 R$ 10,990 É pra arrebentar tudo Não precisa nem levar o ovo da Pásco Porque o que vai sobrar Dá pra comprar O mercado inteiro de ovo Vilarealveículos .com.br É muito carro hein Cameraman Esperando por você Com já já Com muito mais ofertas Já já com mais ofertas Segura aí É VapdVulto na loja 2 Vamos lá Continuando o show de ofertas Vilarealveículos.com.br Clicar Seminovos Sabadão de Aleluia E Cameraman Já já No próximo bloco Vamos estar falando de Páscoa Significado da Páscoa A origem Como tudo começou Certo meu Cameraman Então vamos de oferta Cameraman Esse é um Fusion 2012 Baixíssima quilometragem Top de linha Entrada a parcelinhas De R$ 1.499 Mostra aquela Sorrento Cameraman Essa é uma Sorrento Com teto panorâmico V6 Top de top Top da top Baixíssima quilometragem Parece-me que tem Menos de 30 mil quilômetros É o que você está escutando Menos de 30 mil quilômetros Olha o produto Cameraman Não vou nem falar Quanto que é a entrada Passa para conferir Com você que é exigente E vai ter que conferir o produto Cameraman Vamos chegando Pagerinho TR4 2002 Automática É linda Automática 4x4 É um jipinho Para quem gosta de emoção Cameraman Você gosta de emoção? E de mocinho Você gosta também? É Cameraman Entrada a parcelinhas De R$ 599 Cameraman Vamos mostrar aqui Esse é um Nissan Sentra 2011 Novíssimo Novíssimo Completo Esse é maravilhoso Entrada a parcelinhas De R$ 699 Uno Esse é um Vivace 2012 De R$ 23,990 Por R$ 21,490 Entrada a parcelinhas De R$ 599 Cameraman É bonito É uma 307 SW 2008 Completíssima Mais teto Está dizendo aqui Que está vendida Mas eu só acredito Que está vendida Quando o Cascário Despejar Lá na No Banco Central Então vamos lá Cameraman Entrada a parcelinhas De R$ 699 Cameraman Palinho 2012 Direção Vidros e Travas 4 Porteirinhas Economy Baixíssima quilometragem Entrada a parcelinhas De R$ 599 E R$ 30 É 2011 É completo É lindo carro Entrada a parcelinhas De R$ 799 Cameraman Tiraram o Bravo do canto Puseram o Bravo no meio Bravo tem que ficar no meio Que nem guerreiro Bravo vai sempre no meio Entrada a parcelinhas De R$ 799 É Dualogic 1.8 Cameraman Vai Vectra Elegance Completíssimo Automático Entrada a parcelinhas De R$ 699 Golzinho 13 Direção E conjunto elétrico Menos ar condicionado Entrada a parcelinhas De R$ 499 Vamos mostrar Fox Cameraman Fox 2010 Direção Vidros e Travas 4 Portas Entrada a parcelinhas De R$ 699 Celtinha 2012 Cameraman Pequena entrada A parcelinhas De R$ 599 De quanto por quanto De R$ 22,990 Vamos fazer um precinho aqui Cameraman Vamos mandar um preço Para você no sabadão De Aleluia Tem que falar que viu Por R$ 18,990 R$ 18,990 Entrada a parcelinhas De R$ 599 Cameraman Vamos mostrar aqui Vamos chegar Toyota 2009 XLI Completo Automático Tem mecânico Se quiser também E na cor preta também Entrada a parcelinhas De R$ 899 Mais um Uninho 2012 É um Way 4 Portas Com direção E conjunto elétrico Entrada a parcelinhas De R$ 699 Vamos mostrar mais um Toyota Vai Cameraman Toyota GLI 1.8 Completinho Automático Dispensa comentários Estado de zero Entrada a parcelinhas De R$ 999 Dá um passinho para trás Cameraman Passinho para trás Passinho para trás Aí meu Cameraman Sabadão de Aleluia Você está dançando Passinho para o lado Passinho para o lado Vectra 2010 Automático Coisa linda Cameraman Coisa linda Cameraman É bonito Cameraman Entrada a parcelinhas Vai De R$ 699 9 elegância Automático 10 expressão Automático Qual carro Qual a cor Qual a parcela Que se adequa ao seu bolso Vila Real Veículos .com.br Detalhes Segunda-feira Dia 21 de abril Cameraman Estamos de plantão Você que é de fora Feriadão Vem para cá Vem para cá Vem para cá Meu irmão Muito prazer Vila Real Seu dispor Venha conhecer São mais de 300 oportunidades E a ordem É não perder Nenhum negócio Qualidade por qualidade Cobrimos qualquer oferta Já já com muito mais ofertas Para você E vamos falar do significado Da Páscoa É Vapte Vupte Não sai daí Continuando o show de ofertas Vila Real Veículos .com.br Clicar Seminovos Hoje Sábado de Aleluia Acabando a quarentena Né meu Cameraman Quer dizer que o Cameraman Hoje Vai fazer que nem o povo judeu Vai tomar vinho De 3 em 3 horas É O povo judeu Toma vinho de 3 em 3 horas Para comemorar Porque lá também Na antiguidade Tomava-se o vinho Em sinal É Da celebração E etc Mas vamos falar Do significado da Páscoa O que que significa Páscoa Vamos lá Páscoa em hebraico Significa Passer Que quer dizer Passagem Então foi Na antiguidade Na época que Jesus Estava aqui na terra Quando ele disse Aos seus filhos Aos seus irmãos Aos seus discípulos Vamos sacrificar Um cervo Que tem que ser macho E com o sangue Desse cervo Desse animal Tem que se pintar A porta Para que haja A proteção Para que não fosse Sacrificado Os primogênitos Correto meu Cameraman Então Nada mais é Do que o sinônimo Da libertação Foi quando Jesus Libertou O povo judeu Ok Dos egípcios É meu amigo Antigamente o negócio Não era brincadeira não Então Nada mais é Que no sinônimo Da história No significado Das palavras Libertação E a Páscoa cristã O ovo Ficou como significado Da multiplicação Da fertilidade Ok Então Para quem não sabia Eu também não sabia Mas eu fui me informar Isso é a Páscoa Cameraman E vamos de oferta Vamos lá Vamos lá com o domingão De Páscoa Com ovo e carro novo Vai Aê Combinou Ponto HLX 1.8 Entrada parcelinhas Vai De 799 Vamos lá meu Cameraman Chegando Esse é um Honda Fit Automático 2008 Bonito Ponto 4 Flex Entrada parcelinhas De 599 Cameraman Vai Essa é uma Z4 É uma BMW Show de bola Meu Cameraman Vamos até diminuir o ritmo Dispensa comentários Tem 30 mil quilômetros 2011 Revisadíssima Carimbatíssima Enfim Tá procurando uma Z4 Quer negociar Pode vir comigo Vem comigo Vem comigo Tem desconto Quanto que é a tabela FIP Pega a tabela FIP Pega uma Z4 Na Web Motors Aí com preço bom Vem aqui Fala com o PAP Eu tenho essa aqui Difícil ter branquinha É mais difícil Portanto Quanto você faz essa branca Porque a branca Além de Domingo de Páscoa Já pensou Ganhar um ovinho desse Cameraman Mas tem bonita Que pode dar pro bonito Tem bonito Que pode dar pra bonita Enfim Cameraman Tá aí Vamos cobrir qualquer oferta Melhor preço da Web Motors Vai Cameraman Vamos chegar Logan 2013 Com direção hidráulica Entrada parcelinhas De 599 Parece que vendeu Esse aqui Então vamos nem gravar Vamos andar Cameraman Vamos lá Chegando Essa é uma estrada Adventure Cabine estendida Adventure Locker ABS Airbag Estado de zero Entrada parcelinhas De 899 New Civic 2011 Esse é LXL Com pedal shift automático Entrada parcelinhas De 899 Cameraman Dá um passinho pra trás Vamos mostrar esse G5 G5 1.6 Completinho Entrada parcelinhas De 699 Passinho pra frente Cameraman Vamos andar Chegando Pejozinho 2008 1.6 flex Área de direção Vidros e travas 4 porteirinhas Com rodas de liga Gostei Bonito hein Rodinha bacana Show de bola Entrada parcelinhas De 599 Vamos chegar Cameraman Vamos mostrar aqui Esse é um Subaru 2009 Se você quiser um 2011 top de linha Temos esse aqui Entrada parcelinhas De 699 Vamos mostrar essa Grand Tour 2012 flex Mecânica Top de linha Viu Cameraman Show de bola Dispensa comentários Gosto desse carro Pra você que tem uma família maior aí Tá multiplicando aí né Vamos lá Entrada parcelinhas De 799 Vamos mostrar Cameraman Astra Esse é um AdVantage Sedan Vamos mandar preço aqui Cameraman De 27,990 Vai Não aguenta a baby late Por 24,990 Entrada parcelinhas De 699 Cameraman Vamos mandar essa Palio Flex Adventure É bonita 2009 É uma Locker Dual Logic Linda Cor maravilhosa É uma cor Esse real motor é torque Entrada parcelinhas De 899 Essa Meriva SS Super Sport Automática Cameraman Estado de zero Pneusada nova Lataria Como fala o meu amigo lá O meu amigo Juninho do Campo Belo Juninho do Campo Belo É da branca e da amarela Que eu bebo Porque é no fundo do copo Que eu vejo a imagem dela É grande Juninho do Campo Belo Entrada parcelinhas De 699 Vamos chegar nesse Fiestinha 2010 Cameraman Vermelhinho 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 e pimenta né Cameraman Vermelhinho e biscate Coisa linda Entrada parcelinhas De 599 Vamos mandar mais esse Esse Peugeot 2011 É um passion Cameraman Completinho Mais rodas Enfim Qual carro Qual a cor Qual a parcela Que se adequa ao seu bolso Sabadão de Pásco Amanhã Sabadão De Aleluia Hoje Amanhã Domingo de Pásco Cameraman Eu tenho direito de errar também Fala Mike O homem da cobra Não pode errar É um gordinho lá Que erra Por que eu não posso errar É Vilarealveículos.com.br Eu não quero saber Quem morreu Feliz foi Adão Pimba na gorduchinha Ripa na chulipe Pimba na gorduchinha Você está invertendo né Cameraman Você está me sacaneando né Não aguenta Bebe leite Já já com muito mais ofertas No último bloco Vilarealveículos com você É VaptVupt Continuando o show de ofertas Vilarealveículos.com.br Momento agradecimento Momento ternura Momento em que nós agradecemos A todos os nossos clientes Em especial agora Nesse sábado de Aleluia Domingo de Pásco Quero desejar a todos os nossos clientes Campinas e região metropolitana Um feliz domingo de Páscoa Então Mandamos a mensagem Da Páscoa O seu significado Mas o importante É que o nosso Deus É um Deus só Seja ele A crença A religião O importante é que cada um de nós Temos no coração E fazemos de bom É isso que o Pai enxerga Meu amigo Fazei o bem E não olhai a quem Um abraço a todos os clientes Salto Itu Indaiatuba Cameraman Quem morre em Salto Enterra Itu Mas e quem morre em Santos Enterra Itu também É meu amigo Quem morre em Santos Agora enterra Itu Tá pensando o que? É isso aí Cameraman Então parabéns ao Ituano Campeão aí Paulista Não é meu Cameraman A Páscoa da Garotada Lá vai ser muito bonita Tá de parabéns Todo mundo Então Meus agradecimentos Ao pessoal de Itu Salto Itupeva Cabreúva Valinhos Vinhedo Jundiaí Vai Cameraman Descendo a Anhanguera Aqui Nova Veneza Nova Odessa Vai Limeira Grande Meu amigo Kleber Leite Aquele abraço Manda o pau aí Kleber Leite Saiu uma matéria Essa manhã Que tem que arrebentar Com as camelô Que tá tudo irregular É Certinho tá lá em cima Com os bacana né Os bacana né Mete a mão Pra mais de metro Aí hoje O cidadão tava dizendo assim Tem que pôr polícia civil Polícia militar Polícia federal Mobiliza tudo É Mobiliza tudo pros coitados Pra arrebentar os coitados Agora os grandes Os grandes meus amigos Cês não mobilizam nada né Cês são cara de pau né Cara de pau cês são Nós tem que pagar imposto Coitadinho não pode trabalhar Sabe o que tem que fazer Pra melhorar Imposto justo Não tem imposto justo Cameraman Não tem política de trabalho Política de divisão de renda Falta é vergonha na cara Falta vergonha na cara Cameraman Continuando aqui Vamos mandar abraço Pros nossos clientes Que esse pessoal aí Não dá lucro pra nós não Nós que tem que dar lucro pra eles É Então vai Um abraço pro pessoal De Leme Araras Rio Claro Aí vai Rio Beirão Preto São Carlos Gente É muita gente desse interior Que nos prestigiam Mogi das Cruzes Itati Batibaia Mogi Guaçu Mogi Mirim Estiva Gerbe Aonde mais? Bragança Paulista Serra Negra Que mais Cameraman? Hã? Espírito Santo do Pinhal Cameraman só lembra de carnaval né Cameraman? Cês só gostam de folia hein Cameraman? Mas tá certo você meu Cameraman Porque a gente só trabalha Não tem alegria Tem que ter alguma coisa pra gente né Fazer um happy hour Meu Cameraman Vamos mandar oferta Muito obrigado a todos os meus clientes Um feliz domingo de Páscoa a todos Que a Páscoa seja o significado Realmente da liberdade Da libertação E do renascimento pra todos Cameraman Vamos mandar oferta Desce pra cá Continuando o show de ofertas Vilarealveículos.com.br Só pra diminuir o ritmo Quando eu falo de político Minha mulher já falou Se eu virar político Ela rebenta comigo Então eu não vou virar político Sabe por quê? Quero falar uma coisa A gente paga muito imposto Agora quando um coitado Tá tentando ganhar vida Seja de lá de que maneira Se ele tá vendendo CD pirata Como é que Um CD pirata custa 5 e toca O original custa 50 E tá ruim pros negros Os negros tão reclamando Pô tá ruim Quero nem ver Quero nem saber Então a política Governamental está errada Tem que baixar o imposto Pra que Abaixa o imposto Cria-se Novos canais de trabalho E o que que acontece? Acaba a pirataria Vamos todo mundo Trabalhar no correto Dá-se dignidade a todos E tem condições sim Porque o país nosso É muito rico Agora tem muito pouca gente Ó Mas não é pouco não É muito É muito Mas muito Mas pensa num carrinho E fica feliz Os malditos É iate de não sei quantos milhão É terra não sei no que Gente É brincadeira Então A gente fica indignado sim Fica indignado sim A gente tem que ter saúde Tem que ter educação Saneamento básico Cresce pras crianças Poxa Se a gente não criar E não educar as nossas crianças Que futuro o país tem? Hã? Vai aumentar cada vez mais A criminalidade mesmo Cameraman vai Vamos lá Celta 2009 De 19,900 Vamos lá Cameraman Por 16,900 Vai Entrada parcelinhas de 3,99 Deve ter mais de 10, 15 unidades de Celta no pátio Vai Polo Sedan 2006 Ponto 6 flex Entrada parcelinhas de 5,99 Aí o Uninho 2013 Uei Vidros elétricos Quatro portas É lindo Cameraman Entrada parcelinhas de 6,99 Classic 2007 Muito novo Eu mandei um lá embaixo De 18,990 Por 15,990 Aqui em cima também De 18,990 Por 15,990 Entrada parcelinhas de 3,99 Cameraman Vamos andar esse Peugeot 2010 1.4 flex Air direção Vidros e travas É só carro bonito Para onde vira Para onde vai É carro bacana Entrada parcelinhas de 4,99 K 2012 Cameraman Vidros e travas elétricas Entrada parcelinhas de 5,99 Santanão 2001 Tem um 99 bacana lá embaixo 2001 completo Entrada parcelinhas de 4,99 Astra É 2009 Advantage Completinho Vai De 29,990 Vamos andar um pressaço nesse Astra Vou arrebentar Vou arrebentar É sabadão de aleluia Domingo de páscoa 26,990 Tem que falar que viu Irmãozinho Tem que falar que viu Promocional Trêmio de conto e desconto Entrada parcelinhas de 5,99 Cameraman Meriva Meriva não Ideia Toda vez eu confundo Ideia com Meriva Ideia Grande ideia 2006 Completinha Bonita 1.4 flex Entrada parcelinhas De 5,99 Cameraman Chega mais Vamos mostrar aqui uma Blazer Mais uma 99 Agora Cameraman É show É show No show Do show Super show Campeã Entrada parcelinhas de 5,99 Vamos andar essa Meriva Premium Aqui Cameraman Merivinha Premium Completinha Essa é 0.8 Aquela é 0.4 Ideia Essa é uma Meriva 0.8 2007 Entrada parcelinhas de 5,99 Villarealveículos.com.br São mais de 20 anos de mercado Mais de 300 oportunidades em estoque Zero quilômetro Todas as marcas Pronto a entrega E a nossa O nosso chanfrão A ordem é não perder nenhum negócio Então amigo Villarealveículos.com.br Um feliz domingo de páscoa a todos vocês Ok Tchau